Pelo que eu vi na gravação da pra mostra algumas partes do som do jogo mas o som da chuva ainda ta então vamos assim mesmo Round 1 FIGHTS só na apelação aqui mesmo morri filho de uma mãe isso cai cai ah filho de uma mãe Shinsung wins to bem que eu vou gastar todos os meus créditos nele eu não sei jogar com ninguém Raiden oh smoke pra quando você jogava com ninguém mesmo hehehe Shinsung wins Smoke ali atras chio 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 Eita nois Agora vamos ter que gravar com chuva mesmo Eu queria pôr esse computador no meu quarto Queria Deixa ou não deixa Seria bom se deixasse Seria Mas né É não ter esse problema da chuva Já que na sala tem esse problema Caraca E pior que não dá pra aumentar mais o volume Tá no máximo Aí um round pelo menos Agora tem que tentar Ah Ah você vai ver se eu consigo te derrotar Ah cara Ae Tome eletrocha Eita Deu o que em guinhas Putz Eu lembro que tem um truque com ele pra ganhar dele Primeiro você tem que provocar ele Pra que ele pule em cima de você É É mas ele não pulou na hora certo Que era pra pular Então a gente bate Você tem que provocar ele E ir pro canto Pra qualquer canto Isso eu lembro Nossa 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 Tive o maior susto agora Filho da mãe E era isso que eu ia ter que fazer E era isso que eu ia ter que fazer mesmo Nossa Susto Caraca Tô tremendo aqui Nossa Mano Não vamos parar não Não vamos parar Meu último continue Meu último continue Também Também Tremendo aqui Vem Pula aqui em cima de mim Ah Não tem como alundar Ele para Nossa Susto Susto da peula Vou ficando por aqui Pessoal Depois desse susto Não consigo mais jogar não Então Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau